Que artesã, venha nos pedir socorro. Ela tem diversos problemas e nós vamos conhecer a história dela. Quem é que não tem problemas para resolver na vida, não é mesmo? Pensar que o seu problema é maior ou mais grave pode, inclusive, te levar à depressão. São problemas que nós precisamos ir cuidando com uma questão mental, sendo também acompanhada neste sentido. Uma mulher está enfrentando doenças graves e isso está trazendo para ela mais força para lutar e continuar viva. O coração, o coração dela chegou, inclusive, a parar e precisou ser ressuscitada, ser trazida de volta à vida. Depois, descobriu que a sua tireoide estava aumentada e então o seu tratamento foi iniciado. Agora, ela descobriu que tem um nódulo em um dos seios. Todas essas provações na vida dela só aumentaram a fé e a vontade de viver. Você quer ver o copo meio cheio ou meio vazio? Nas duas visões, ele está pela metade. A dona Mônica vai nos contar a história dela. Na feira da prefeitura, encontramos uma artesã que faz umas coisas lindas, bonitas, de verdade, mas com uma história diferenciada. Você começou a fazer artesanato e depois passou por um problema de saúde, né? Sim, eu passei um problema de saúde, fiquei entre a UPA, Sabará, Santa Casa, Hospital da Zona Sul. Aí o médico falou que já não podia mais trabalhar, não podia fazer nada. O que você teve? A minha tireoide, ela atacou muito, né? Com consequência disso, meu coração não aguentou. Então, eu fazia uma coisa chamada flop, eu podia infartar a qualquer momento. Então, assim, tinha vários coágulos no coração, eles tiveram que fazer uma cardioversão. O que é isso? Cardioversão, na verdade, eles deram reset no coração. Eles pararam meu coração por um fração de segundo, zeraram ele pra fazer bater normal, como tem que bater. Pararam o teu coração e depois deram um choque de novo? Não tem aquele choque que dá pra pessoa ressuscitar? Eles me deram aquele choque, mas eu vivo, né? Eles pararam e fizeram ele bater normal. Eles batiam, tipo assim, 200, 105, 110, não o batimento cardíaco que tem que bater. Então, o teu coração era acelerado? Era totalmente acelerado. Eles deram uma desacelerada. Isso, que é a cardioversão, é um reset pro coração bater normal. Em consequência disso, eu descobri um nódulo no seio, né? Que tem que começar já o... já faz o tratamento, essas coisas. Já tá na quimioterapia? Não, ainda não. Só na medicação mesmo que já faz o cabelo cair, essas coisas todas assim, né? Você já tá começando a sentir essas coisas? Já, já. Se eu começo a fazer assim, ele cai, ó. Aqui, ó, cai no cabelo. Só que eu não... Não tem moleque. Desanimou. Não, não. Eu só falo assim, eu não vejo moleque areca andando na rua. Eu vejo moleque de cabelo curto. Então, eu vou deixar cabelo curto e vamos fazer artesanato, vamos trabalhar, vamos não morrer, porque morrer todo mundo vai morrer. A pandemia veio pra mostrar que as pessoas não são nada. Elas morrem de qualquer coisa. Então, assim, se o tratamento que eu tô fazendo vai acelerar a minha morte, beleza, mas não vai ser agora que eu vou morrer. Você tá lutando pela vida, né? Eu tô lutando todos os dias eu tô lutando. Eu falo que não é só sobreviver, é viver. E eu decidi a viver. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer, beleza, mas não hoje. Então, comecei a fazer artesanato, venho fazer feira. Tem vezes que não vem de nada. Mas só aí você troca uma energia, você conversa com as pessoas, você vê histórias piores que a sua, né? Superações. Aí você fala assim, nossa, o que que eu tô chorando da minha? Te dá mais força ainda. Com certeza dá mais força. E eu falo, se eu ficar careca, beleza, eu vou ficar careca. A gente bota um brinquinho e vida que segue. Só não posso morrer. Porque morrer, todo mundo vai morrer. Desistir é que não dá, né? Não, desistir eu nunca vou. Quando a pessoa se entrega, entra em depressão. A depressão, ela mata mais do que a AIDS e que o câncer. Porque ela te fala todos os dias, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Aí você não come, você... Um resfriado te mata, porque você não quer mais viver. Então, nada do que vier, a pessoa pode vir de ouro. Você não vive, você não quer depressão. Mas quando você fala, eu falo muito comigo, porque assim, o Espírito Santo de Deus, ele fala com você. E ele fala assim, vamos viver, porque eu morri por você naquela cruz. Então, quem é você pra desistir agora da vida? Então, você joga a depressão embora e você começa a fazer qualquer coisa. Você faz uma unha, você faz um artesanato, você faz um bolo, você vende uma planta. Você faz qualquer coisa que você se sinta bem. O artesanato te deu esse espírito de vida. O artesanato, ele ocupa a minha mente direto. Ele não deixa o meu cérebro trabalhar pra morrer com a depressão. Você fica ali pintando, cortando uma borboleta, fazendo um alho. Que aí você fica tão focada com aquilo que você nem lembra que seu cabelo tá caindo. Nem lembra que tá doente. Você até esquece de tomar os remédios.